Fala, povão! Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bandica Gigante. Porque hoje nós, infelizmente, teremos que fazer missões, além de sem a webcam, porque eu estou bebendo uma velha gela. Vamos fazer missões aqui sem o... sem o nosso carro. Peraí, tem missão aqui pra fazer pro cara, né? Vamos deixar habilitado? Quando puder, a gente faz. Pode cortar essas enrolações aí. Se tem uma coisa que eu já perdi a paciência em JRPG, fica ouvindo as histórias que o pessoal conta pra pedir missão, né? Vamos embora logo. Deixa eu registrar. Deixa eu ver aqui se já... Se tem missão nova. Ele é o vendedor dessa área aqui, né? Beleza. Opa, tem uma de nível... 62? Qual que é o ranking? Ranking 8. Por enquanto não dá, não. Mas acho que dá pra gente comer alguma coisa antes de partir, né? 80 de ataque, 400 de PV e previne transformação em sapo. É, isso não vai acontecer nesse vídeo, mas... Qualquer coisa, vamos comer um lanchinho aí logo de manhã, debaixo de chuva, né? Porque aparentemente ninguém se importa de... de estar debaixo de chuva. Ó a água caindo na mesa ali, cara. Tá louco. Pelo menos não tá caindo água na comida. Já é alguma coisa, né? Vamos embora. Já tá? Já tá registrado os sete dias? Muito bem. Então, agora temos que fazer as missões de encontrar... É a missão de provação do Ramu. Diferente da missão de provação do... Do... Ah tá, aceitamos essa missão agora, né? Diferente da missão de provação do Titã, que nós tivemos que encontrar o cara pessoalmente... Esse aqui nós só vamos ter que encontrar os pontos de... Os pontos de... De coleta, né? Nós temos que buscar alguns itens. Ou melhor, itens não. Nós temos que encontrar os locais onde tem o símbolo do Ramu. São três, né? Os dois primeiros é de boa. Mas o... O último vocês vão ver o problema que é, rapaz. O último é uma Dujon, né? É uma Dujon. E vocês estão ligados com o que é Dujon de Final Fantasy XV. Cara, se eu for parar pra pegar todos os itens do caminho, a gente não termina o vídeo. Então vamos passar direto. O... Normalmente na série Final Fantasy as cavernas tem autoiluminação, né? Não tem lâmpada nenhuma, mas você tá vendo tudo. Aqui não. Aqui é um breu inacreditável. E nós vamos ter que passar por um desses. Ih, rapaz. Caiu uma árvore aqui. Na verdade... Na verdade não foi simplesmente uma árvore que caiu, né? Lembram do... Lembram da cena do vídeo anterior, onde um monte de... De naves inimigas foram jogadas pra longe? Pois é. Essas naves inimigas estão espalhadas pelo mapa agora. E alguns soldados estão em volta, não tem? Então... Nós vamos encontrar algumas naves caídas agora pelo cenário. Aqui no caminho dessa aqui tem uma. Vamos ver se a gente vai encontrar. Ah, pera um pouco. Abre o mapa, abre o mapa. Beleza, beleza. Tá no nosso caminho. Eu tenho que... A gente tem que passar por um ponto de coleta de magias. Como é que tá, minhas magias? Porque eu tô cheio de fogo e eletricidade, né? E gelo tá faltando... É, gelo tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Já vamos poder fazer uma bomba nova, não tem problema não. Agora fogo e eletricidade, a gente... A gente pegou... Olha lá, olha uma nave lá na frente, ó. Já tem uma nave ali na frente. Se a gente for lá agora... Se a gente for lá agora... Ah lá, já tem uns robôs e uns soldados andando em volta. Eles caíram, mas não significa que eles morreram, né? Oh! Beleza. Acho que tô cheio, né? Cara, o... Não sei se é o meu botão que não funciona de vez em quando. O jogo demora pra... 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 Permitir o comando. O que é aquilo lá na frente, hein? O que que é aquilo, cara? Hein? Ah, é uma bandeira, velho. Do, do... Ué, deve ter caído outra nave pra lá, né? Não, é... Vamos enfrentar só aqueles ali. Caíram duas naves aqui, cara. Aí os caras tão estacionando... Ou essas naves são algumas que foram jogadas aqui... Ou os caras simplesmente tão parando a estrada... Pra... Porque querem a nossa caveira agora com força, né? Rapaz, a bomba... A bomba faz cinco hits, meu amigo. Onde que esses caras iam ter chance, velho? Aqueles soldados da floresta eu não tinha visto, não. Por isso que eu achei estranho aquela... Aquela coisa se mexendo lá. Era a bandeira deles. Opa, pera aí. Aquilo ali é a missão de alguém que quebrou o carro? Ah, ótimo que a gente já faz agora. Eu sei. Você deve ter batido o carro por causa dessas naves que caíram na sua frente, né? Bem, já que tecnicamente eu sou parcialmente culpado pelo que aconteceu... Deixa eu te vender... Quer dizer, deixa eu te dar um... Um kit de reparos aqui. Muito bem. O Noct de braços cruzados parece que tá todo metidão, né, cara? Cadê... Cadê o Chocorro? Ah, não acredito que tá vindo mais naves, cara. Caramba, mano, vocês não me dão uma folga? Eu vou lutar contra vocês. Vai pra lá, vamos pra lá. Ainda bem que vocês pousaram longe. Cadê... Opa. Ah, vocês estão protegendo o lugar que eu tenho que ir, né? Cuidado. Não deixe de acertar um tiro no Chocorro. O Chocorro não tem nada a ver com isso. Caramba, Chocorro. Só porque a pedra tem um metro e meio de altura, você não consegue pular? Tá bom. Encontramos o primeiro ponto. Não é difícil você achar esses lugares, porque além de estar marcado no mapa, ainda por cima tem um raio caindo no local. De longe você vê o raio caindo, né? Todo mundo vai ter que dar uma dor de cabeça no... no Noctis, né? Todos os idolons dão dor de cabeça nele. Obviamente isso não está acontecendo, né, pessoal? Isso é uma lembrança dele. Até porque ele já conhece ela. Eu acho que, na verdade, quando a gente encontrou ela pela primeira vez no vídeo anterior, o Noctis não lembrava muito dela, não. Agora que ele está recuperando a lembrança. Caramba, eu estou escutando uma música aqui. O que é isso? Agora eu não sei se era a música do jogo, com o volume baixo. Ou se tinha alguém aqui na minha casa escutando o celular, alguma coisa. Deve ser. Ih, cara, como é essa mania dos idolons de querer se comunicar com telepatia, cara? A telepatia deles causa uma dor de cabeça inacreditável. Não é uma boa maneira de ficar entrando em contato, não. É, legal que tinha... Tinha um outro ponto de cenário ali por onde a gente podia chegar, né? Na verdade, eu acho que aqui o lugar ali é o ponto correto para você sair daqui. Mas não tem problema. Agora temos que ir para o próximo ponto. Pera aí. Ai, caramba. É melhor já vir a pé logo, que aí a gente consegue pegar mais rápido, né? Ah, estava em cima. Beleza, a gente não pode deixar esses itens marcados. Olha, outra nave ali, cara. Eu não sei se essas naves estão pousadas aqui. Ou se elas são algumas naves que foram jogadas nesse lugar. Eu acho que elas pousaram, né? Depois do que aconteceu no vídeo anterior. Ah, agora os caras estão parando as naves em todos os lugares para tentar impedir a gente. Olha lá. De longe você vê os raios caindo. Ah, vai linha reta. A distância mais curta de um ponto até o outro é uma linha reta. É, isso se não tiver um morcego gigante no caminho, né? Quem manja dos animes aí sabe do que eu estou falando. Rapaz, esse céu verde... Pelo menos na minha televisão está meio verde esse céu. Ah, cara. Lembranças de Breath of the Wild. Até hoje eu não entendo. Cara, as nuvens estão meio quadradas ali. As bordas das nuvens parecem tão bugadas. Lembranças de Breath of the Wild com esse céu verde aí, nuvens verdes. Só faltou elas estarem se mexendo, né? Só faltou as nuvens estarem se mexendo. Mas esse jogo aqui, ele não... Ele não usou essa mecânica de... Mecânica não, né? Ele não usou esse efeito de nuvens baixas, igual em outros jogos. Zéu da Breath of the Wild, as nuvens são tão baixas que se brincar, dependendo do pulo que você desce, alcança, velho. Ih, lá, vem. E o pior é que essa nave que está vindo aí nem é o problema, né? O problema vai ser umas naves que já estão aqui. Eu fiquei impressionado desses caras estacionarem em naves bem onde eu tenho que ir, cara. Como é que eles sabiam, cara? Esses soldados estão muito bem informados, hein? É, eu não vou nem tentar passar no meio dessas duas árvores aí, que eu já sei. Que o Noctur, o Chocobo, adora entalar no meio das árvores. Ó, já tem naves aqui, cara. Duas? Pelo menos dá pra ver duas, né? Os soldados estão lá no meio? Bem, pelo menos a Alice não me causam problemas. Eu queria conversar com essa mulher, mas não desse jeito aí, cara. À distância. E com a minha cabeça sendo rachada ao meio enquanto ela fala. Beleza. Opa, pera aí, dessa vez... Dessa vez deixa eu pegar o weapon aqui antes. E lá, vem lembrança. O que será que vai ser dessa vez? Será que dessa vez não vai rolar nada? É, dessa vez não rolou nada. Ainda bem que a dificuldade a mais causada pelo Ramu para tentar fazer parte do teste é uma chuva, né? Ainda bem que não é nada pior. A gente vai ter a preparação. Rapaz... É sério, né? Tá bom. Quantas bombas eu tenho? Dez? Sobrou alguém vivo? Ah, sobrou? Tu morra! Vem aqui, Chocobo. Quando eu estava fazendo a jogada de preparação e eu fui lutar contra os soldados que estavam lá naquelas primeiras naves, lá perto de onde a gente começa o vídeo. Perto do primeiro ponto de provação do Ramu, eu joguei uma bomba, cara, e o Chocobo estava indo para cima dos soldados e ele explodiu junto com os soldados, cara. Ele não morreu, mas ele ficou todo queimado. E eu tive que correr com o Chocobo preto. Eu não lembro o que o Chocobo preto faz, cara, no Final Fantasy VII. Lá tem o Chocobo de várias cores, né? Eu sei que cada Chocobo de cor diferente lá faz uma coisa a mais, né, no mapa. Eu não lembro o que o preto faz. Eu sei que o dourado anda por qualquer lugar, né? Que é a única maneira de você conseguir descer numa ilha que tem lá no meio do oceano que... Pra poder pegar o... Pra poder pegar o Knives of the Rounds lá. Você pega a invocação dos cavaleiros da Távola Redonda. Eu preferiria pegar os cavaleiros do Divã pentagonal, mas como isso não existe no Final Fantasy VII, seria mais engraçado. Eles iam tentar atacar o adversário e iam morrer antes de chegar perto. Bem, já estamos apenas de Chocobo, né? Eu já tinha falado pra vocês. Nós já passamos pertinho desse lugar que estamos indo agora. Só que na época eu não achei a entrada, né? A entrada na verdade é bem pequenininha. Aí na época eu falei pra vocês, por aqui tem uma caverna que nós vamos ter que passar mais pra frente, né? Bem, chegou a hora. Aqui não tem como pegar uma linha reta, mas... Vamos tentar fazer... Vamos tentar fazer um círculo... O círculo menor possível. Esses aqui eu acho que já não são passivos não, hein? São? É, são passivos também. Ainda bem que pelo menos você pode colocar... Deixar o Chocobo correndo em linha reta, né? Só apertando o botão. E ir olhando em volta. Acaba se tornando uma experiência um pouco mais agradável. Quem tá aqui, velho? Opa, já vai virando que tem pedra na frente. Bem, provavelmente nós vamos trombar com aqueles soldados aqui, né? Ah, eles estavam por aqui. Ah, e a pedra de... Ah, eles estavam por aqui, mas não estão mais não. Beleza. Aqui já é campo aberto, já podemos virar. Cara, eu não gosto de... Eu não gosto de ter que ficar apertando o R2 do controle de Play 3, cara. Deve ser o único defeito desse controle. O botão é arredondado, cara. Quem tem controle de Play 3 aí está ligado, né? O botão é arredondado assim, seu dedo começa a escorregar pra fora do botão. Até porque se você tiver que segurar o botão, seu dedo começa a suar, né? Isso é inevitável. Aí já não... Eu acho que no controle do PlayStation 4, eu acho que eles arrumaram isso. O botão, ele é curvo pra dentro. O que segura seu dedo. Olha, colocaram só... Mas como que vocês sabiam que eu ia vir aqui, cara? Como? Eita, o chão tá terraplanado aqui, velho? O que que aconteceu nesse lugar? Não retinho, né? Não tá plano, mas... Mas tá liso. Totalmente de maneira artificial. Vamos subir nessa pedra. Olha! É, eu acho que é que é o lugar certo. Dá pra subir no chocobo, não dá? Caramba, eu... Eu adoro. Eu adoro quando esse jogo faz isso comigo. Eu adoro, tá? Continua fazendo. Daqui a pouco eu te deleto do meu computador, vocês vão ver. Meu SSD merece coisa melhor. Tem uns soldados bem ali, né? Foi só impressão minha. Deve ter sido a sua impressão. Nós passamos por esses blocos aqui, ó. Sim, eu me lembro que em cima daquele bloco ali tem item. Ah, eu vou lá agora, porque... Nesse momento tem dois itens nesse bloco. Nossa, a gente tava bem na porta da caverninha, mas eu não vi ela da outra vez que a gente veio aqui. Eu até falei, eu devo ter falado pra vocês que o local era mais pra lá, né? Mas na verdade era aqui mesmo. Mas também a entrada é tão pequenininha, velho. Cadê o outro item? Tá embaixo? Ah, eram três. Cogumelos. Se você juntar seus elementos com os cogumelos, você faz um super cogumelo verde de vida. Dá pra fazer as bombas de vida nesse jogo, mas eu nunca tive coragem, cara. Tecnicamente seriam... Seriam bombas que vão voltando vida. Enquanto... Enquanto explodem, não tem? Elas devem causar o mínimo de dano nos inimigos, mas... Elas vão recuperando sua vida. Em algumas lutas seria bem importante poder fazer isso, mas... Rapaz, o primeiro susto que eu levei nesse jogo foi nessa caverna aqui. Quando eu joguei da primeira vez. Hoje eu já sei o que vai acontecer. Então o susto vai ser menor. Não foi esses morcegos aí, não. Tem alguma coisa pra cá... Opa, tem... Nossa, cara, tinha um Mickey no cantinho. Por que aqueles dois estão chegando só agora, hein? E por que tinha que ser o Pronto que chegou junto? Tem alguma coisa aí? Ué, você me chamou pra vir aqui? Mas... De falar, viu? Tá fazendo bullying comigo já. Nossa. Eu pulei de um lugar mais alto que tinha no cenário. E numa queda ainda. Eu sempre achei engraçado que o Noctis entra de frente. Antes de virar de lado. Ó! O reflexo do braço dele certinho ali na parede, cara. Não tá certinho, mas... Tá bem feito, tá bem feito. Ah! A sombra se separa da mão dele de vez em quando. Caramba! Ó a síndrome de... De Peter Pan aí, ó. Os caras perdendo a sombra. E? Cuidado. A câmera fica nos ângulos malucos de vez em quando, como eu vou te falar. Ah, os bons e velhos diabinhos dos Final Fantasy Antigos. Esse aqui é o inimigo que a gente mais encontra em caverna, né? Tem algum diabinho lá pra cima? Ainda bem que... Cara, se eu não tivesse... O acessório que faz os meus amigos ficarem imunes a fogo amigo... Toda vez que eu jogasse uma bomba dessa aqui ia ser um problema, velho. Ia ser um problema inacreditável, velho. Pronto. Já podemos continuar. Eu tenho a sensação de que toda vez que eu vou pegar item nesse lugar aqui vai dar uma merda, cara. Na hora que o Nogtis abaixa, a luz da lanterna faz sombra com o Matagal. Rapaz, uma bomba de 5 hits. Só esses diabinhos que saíram do cenário que vão sobreviver mesmo. Ah, apareceram inimigos novos durante a luta. Só assim que vocês sobreviverem. Beleza. Beleza. A bomba é tão forte que fica pegando fogo na pedra, mano. Parabéns. Oh, oh, oh. Deixei item pra trás. Ah, tava atrás da pedra. Oh, não? Não? Ah, era mais um item aqui na grama que eu não tinha visto. Mas, por ter voltado pra pegar o item atrás da grama, eu acabei vindo da pedra, velho. Foi sorte. Um dos itens teria sido deixado pra trás. E a música que toca quando você enfrenta esses diabinhos aqui é a música de inimigos noturnos, né? É a mesma música que toca quando sai um Iron Giant durante a noite. É. Isso quer dizer que eles são literalmente demônios, né? Nessa música tema de luta contra demônios e não contra monstros normais do cenário. Vai ter mais alguém? Morreram? Morreram. Rapaz, tá cheio de item aqui. Deixa eu ver. Aqui, se eu não estiver enganado, é um lugar que desce, né? Tem um item aí embaixo. Mas eu não lembro se fazendo a volta pelo outro lado... Oh, ficou bem iluminado aqui por causa da bomba. Ótimo. Cadê o item daqui? Beleza. Oh, queimou até o outro lado do cenário. O Pronto tá ali andando no meio do fogo. Caramba, peraí. Isso aqui já é bug, meu amigo. O efeito do fogo atravessou a textura até esse lado. Sendo que é caverna fechada. Parabéns aos programadores. 7.5 no MetaScore. 2.5 no MetaScore. 2.5 no MetaScore. Ah, tem um elemento aqui. Não que a gente vai precisar. 2.5 no MetaScore. E aí ele desviou de alguma coisa. Esses itens jogados no chão aqui é tudo armadilha, né, cara? Já perceberam que vários deles aqui, na hora que a gente ia pegar, os bichos aparecem, velho? Ah, eu jurei ter visto alguma coisa brilhando ali, mas nem dá pra ir naquele lugar. É um vãozinho. Tá, Noctis. Será que dá pra você correr, meu filho? O vídeo tem que terminar hoje. Ah, ele aumenta o gelo. Bem, se eu não tivesse completado lá fora, eu teria completado aqui. Dá pra subir aí? Não. Ah, apareceram umas bolas de fogo. Melhor voltar lá e chacinar elas agora, né? Ah, tinha até um diabinho junto. Rapaz, a bomba era do elemento deles. Nossa. A bomba foi inútil contra as bolas de fogo. As bombas, né? Muito bem. Mais experiência. Oh, aqui é só item. Temos que vir por aqui. Ah, sacanagem o bicho aparecer depois, cara. Vai me forçar a voltar. Ah, eu acho que é aqui, hein? Acho que é aqui o lugar que eu... Da primeira vez eu levei um baita susto. Olha isso. Olha isso, que palhaçada, cara. Volta, 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 volta. Caramba, velho. A primeira vez eu levei um baita susto com esses bichos passando pela parede. Oh, eu tô... Eu tô tentando esquivar dos inimigos e tô preso no... Na colisão deles. Ali seria o lugar perfeito pra algum bicho soltar uma magia. E eu peguei em todo mundo de uma vez. Foi só falar em magia que o diabinho soltou uma na gente. Muito bem. Já viemos aqui? Já. Agora é só atravessar essa preda. Tá um pouco longe aí do local. Olha, ele entrando de frente. Eu quero morrer quando eu vejo isso, cara. Ah, ah, ah. O lugar é estreito, cara. Você já tem que entrar de lado. A culpa não é do Nox, né? A culpa é de quem programou o jogo. 7.5. Tá, esse buraco aí é só pra gente escutar mesmo, né? Tem um bicho grande aqui, rapaz. E o Pronto me segurando quando eu tô tentando fugir. Cara, o Pronto caiu no buraco, mano. Inacreditável. Vambora. O Ignis tá de borrassa, velho. Ah, pronto. Ele comia todos os meus ingredientes. Deixa ele morrer. Opa, peraí. Aqui é só pra pegar item. Aqui é pra... É ele ali embaixo? Ah, dá pra ir direto lá agora, se eu quiser. Muito bem. Ainda bem que o Dush tá mais caindo do que lutando, né? Beleza. Tem mais alguém aí? Cara, apareceram grupos de inimigos em vários pontos aqui do cenário. Ah, não dá pra ser tão especial nessa hora. Faz sentido. Senão eu teria que ter deportado meus companheiros pra esse lugar. Ih, rapaz. É um daqueles magos? Bem, pelo menos ele morreu. Tá, os outros chegaram. Caramba, o jogo não tá deixando eu ser especial. Que estranho. Ah, o cenário me segurou. Eu adoro quando isso acontece. Bem, deixa eu ir lá pra cima. Cadê os próximos inimigos? Será que eu preciso de tudo isso? Ah, tá. Fazer esse combão aí nos inimigos. Tá, aqui é um monte de caminhos de ida e volta. Que dá pro Noctis ir de um ponto ao outro por cima. Cara, tem aberturas no teto, cara. Vocês não precisavam ter entrado pela porta, não. Se bem que ia ser meio perigoso cair normal, né? Deixa eu ver. Tá bom, cada um tá indo por um lado. Vem, acho que é por aqui a continuação. Ou não? Lembrando que os outros caminhos ali por onde eu não tô indo são mais... São mais... Como fala? É, pra pegar item, né? Acho que é por aqui mesmo. Outro elemento? É, já vi que elemento não é problema nessa caverna. A gente ia conseguir encher pelo menos um. Tá, aqui é o lugar onde nós vamos enfrentar o chefão. Mas acho que o chefão vai aparecer quando a gente chegar mais ou menos ali na frente. Por aqui... Por aqui... Por aqui nós vamos pegar uma outra entrada. Mas essa outra entrada só vai ser pra mostrar mesmo. É uma coisa que ainda não vai dar pra gente acessar. Todas as dúvidas que nós passamos até agora... Essas de provação... Pegar arma real... Todas elas tinham isso. Esses cofres. Todas tinham esses cofres. Rapaz, olha a água cristalina, velho. Pelo menos água nessa caverna aqui eu acho que não é problema não. Qualquer coisa dá uma fervida. Tem bactérias, né? Essas pedras parecem castelinhos, ô. Dependendo da maneira que você olha. E o barulho que nós escutamos naquela hora? Olha só. Caramba, eu tava parado e tomei dano, cara. Que palhaçada. Naga. Eu já criei uma personagem chamada Naga quando eu fazia umas historinhas. Não era muito parecido com essa aí, não. E se eu te disser que sei, não, não posso... Eu acho que se você disser que sabe, ela vai te acusar de ter sequestrado os filhos dela, né? Então vamos dizer que não posso ajudar. Deixa eu ver qual é a resposta. Ah, então ela vai querer que a gente seja filho dela. Nossa, é sério? Todo esse drama, todo esse terror, e a primeira bomba de 5 hits de alta potência, o bicho já morre? É, tá bom, tá bom. Isso nem contou como luta de chefe, cara. Isso aí foi só um... um pequeno obstáculo no meu caminho para me tornar o glorioso rei. Bem, esse cenário faz todo sentido, né? Tem luz entrando por uma fresta em cima, tem água no chão, então, tranquilamente, pode crescer uma planta aqui. Muitas plantas. Caramba, velho. A esposa do Nocte já conversou com todos os titãs antes dele. Vocês viram isso? Aprovação de Ramu. Muito bem. A partir de agora, se nós tivermos... Durante os combates... Deixa eu ver aqui, ó. Nocte adquiriu a marca de Fulgan, o símbolo da gratidão de Ramu. Ocasionalmente, Ramu irá prestar sua ajuda divina durante batalhas prolongadas. Na verdade, o que... Ah, posso sair da caverna direto? Muito obrigado. É... Durante... Durante as batalhas prolongadas, nem tanto. O Ramu já me ajudou em batalhas que tinham acabado de começar, cara. É ridículo. Agora, quem nunca apareceu pra me ajudar da primeira vez que eu joguei o jogo foi a Shiva. E aí, eu fui na internet pesquisar e era justamente por esse motivo. Ela só vai aparecer se a luta for muito prolongada, não tem? E como eu tava ocupando pra caramba, não tinha luta prolongada pra mim. Tá, essa é uma das naves de guerra, né? Bem, e agora? Oh, Cindy, rapaz. Hum... É, encontraram o nosso carro. Como é que encontraram o carro, velho? Tem um... 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 Então... Onde vai? Olha... Lindo pra cara do... Bonito pra cara do Noctis, né? Ela só disse que tá numa base, não falou em qual. É... Bobagem, bobagem. Rapaz, o tempo tá fechando. Vai começar a chover de novo? Ué? Cadê o céu azul que tava aqui 5 minutos atrás? Vamos melhorar. Segundos atrás. Ah, é sério? Esses bichos de level baixíssimo aí querendo... Atrapalhar o meu caminho. Cara, tem bicho que não tinha nem entrado pra luta ainda, cara. O bicho tava renderizando no cenário e nós matamos ele. Eu não tô falando pra vocês que... Que só o Noctis que luta, cara. Os outros estavam andando do lado do bicho e não mataram ele. Agora é o seguinte. A próxima missão é ir pra uma das bases dos inimigos. Eu não sei por que o Noctis não perguntou pra Cindy que base que tava, né? O carro. Ele simplesmente falou. Não, eu resolvo. E ela. Tem certeza? A base é... Não, não interessa. Eu acho, eu acho. Homens, né? Homens. Por isso vivemos menos. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Já tá marcado no mapa? Na missão? Sim. No mapa aqui tá dizendo, né? Qual... Qual base que nós temos que invadir pra recuperar o carro. Só que tem um problema, cara. O... O Noctis em nenhum momento perguntou pra ela, cara. Deixa eu... Vamos chamar o Chocobo? Vamos pra perto do... Da base. Eu acho que quando eu... Cara, tem um bicho aqui do lado. Eu chamei o Chocobo. Não chamei você, não. Ah, eu não quero lutar com esse sapo aí, não. Corre. Cara, o sapo renderizou. O sapo renderizou do meu lado. No momento que eu chamei o Chocobo. Vocês viram isso? Por um segundo eu achei que tivesse vindo o sapo pra ser a montaria. Seria engraçado. Tá. O Chocobo tá mais louco do que meus companheiros hoje nesse vídeo. Ah. Eu tô apertando pra direita. O Chocobo começou a fazer uma volta pra esquerda, cara. Tá todo mundo embriagado nesse vídeo aqui, viu? Da próxima vez eu vou gravar vídeo com cerveja em vez de Coca-Cola. Pra ver se eu me igualo a vocês. Beleza. O bom é que se nós seguirmos esse caminho nesse momento, nós vamos passar por uma parte da avenida. Cadê a estrada? Vamos seguir a estrada por aqui. Deixa eu ver... Não, 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 não. É por aqui, por aqui. E bem aqui tem um fodão que eu não venci da primeira vez que eu joguei o jogo. Simplesmente porque eu esqueci. Eu esqueci de voltar lá mais tarde, não tem? Fiquei indo só de fast travel nos lugares e esqueci desse monstro, cara. Eu só fui lembrar dele quando eu tava prestes a começar o gameplay pra vocês lá no primeiro vídeo. A época que nós ainda estávamos tendo problemas pra rodar esse jogo. Deixa eu ver... Pra cá, né? É só pegar aquela estrada lá na frente de onde tá aquele carro. Onde que eu posso pular aqui? Será que aqui vai? Ah, foi, 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 foi. Beleza, vocês estão vendo ali que lá na frente é um... Começa a subir, né? A estrada começa a subir. E naquele vão ali tem um fodão. Pera aí, o bicho já tá renderizado ou impressão minha? Sim, tá ali lá, ó. Olha o bicho lá, maluco. Devia ter comido alguma coisa. Ah, ainda tô com o efeito da comida, mas... Eu devia ter comido uma comida de defesa. Nós vamos ser obrigados a acampar, cara. Antes de entrar na base, não tem? O jogo vai nos obrigar a acampar. Então, vamos perder toda a experiência. Oh, chocou o bupô. Bem, já que você acabou de upar, vamos te dar uma colher de chá e não levar vocês pra perto dos inimigos. Ou do inimigo, né? Não, não. Não, não. Não, não. É um fodão de nível 58. Ai, caiu. Que sorte. Já me manda o elemento do bicho aí, vai. Olha isso, mano. Ataque de rolamento mesmo, é? Que legal. Ih, Mimugai. É um fodão. O que você esperava, né? Bicho, dê um passo do seu lado e você cai morto. Cuidado. A câmera não tá ajudando muito, não. É o Ignis? Se na hora que o bicho rolou, só foi pedaço de Ignis pra todo lado. Cuidado. Rapaz, essa bomba de... Essa bomba de 5 risos ajuda muito. Deixa eu usar o Limit Break aqui agora que o bicho caiu. Será que dá pra matar? Ué, o Limit Break perdeu o efeito. Que estranho. Vocês viram o que aconteceu? Eu usei o Limit Break e perdeu o efeito. Será que o bicho caiu pra fora do limite do cenário? Tá, deixa eu usar... Poção aqui, antes que o bicho mineu o cauteio. Cuidado. Muito bem. Toma uma enfraquecida nele aí pra todo mundo causar mais dano. Caramba, essa foi muito estranha. Ah, o bicho morreu agora, né? Caramba, eu derrubei o bicho, preparei o Limit Break e... Olha onde está o Chocobo, cara. Tem que virar de costas e agora você chama ele. Aí sim, o bicho aparece instantaneamente. Não entendi, cara. Eu acho que o bicho encostou ali no paredão da avenida. Aí a luta foi meio que cancelada por um segundo. E o Noctis perdeu o Limit Break e aí tinha que encher a barra de novo pra poder usar outra vez. Rapaz. Isso foi no mínimo uma palhaçada do jogo. No mínimo, tá? Eu preciso de uma escada. Tá, de novo, eu acho que é porque eu mando o ângulo da câmera, né? Olha aqui. Ah, mas dá pra passar por baixo? Bem, se dá pra passar por baixo, então vamos por aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, dá pra ir por aqui. Dessa vez não vamos precisar de... Dessa vez não vamos precisar de... É, pegar elementos no caminho, né? Quem é que tá aqui? O que que é isso aí, mano? Uns bichos de armadura? Uns armadilhos gigantes? Se você chegar perto deles, eles vão dizer pra você... Não talk, let's fight! Ah, eu ia sair correndo, rapaz. Porque isso seria só um trabalho pra nosso menino robótico. O menino X. Tem itens ali atrás, mas deixa pra lá. Quando a gente chegar na porta da base, o jogo vai nos obrigar a começar um evento, não tem? Aí eu finalizo o vídeo antes de começar. Mais um sapão? Rapaz, hoje é o vídeo que a gente tá deixando ir pra trás, hein? Até agora ele e a reta tá ajudando. Beleza. Lembra que eu falei pra vocês que as bases inimigos do jogo só podem ser atacadas quando tem um certo... É uma certa onda vermelha em volta, né? É essa onda vermelha que vocês estão vendo aí agora no cenário. Logo logo as outras bases vão ficar com essa... Com essa energia aí em volta, significa que você pode invadir elas. É, se eu tiver umas 15 bombas de alta potência, dá pra invadir uma base e ganhar. Muito bem. Muito bem. A base é... É uma base da guerra da guerra. É uma base da guerra da guerra, né? Muito bem. Agora nós temos que acampar... Pra poder preparar o plano de invasão. Tem que ser à noite, né? Se eu não estiver enganado... A invasão tem um tempo. Tem um tempo pra você conseguir fazer a invasão. Se ficar de dia, você tá ferrado. Então eles vão começar a invasão no início da noite e você tem a madrugada toda pra... Pra recuperar o carro. Muito bem. Vamos parar por aqui. Note que aquele lugar lá... O lugar onde estava o... O titã já não é mais o mesmo, né? Mudou completamente a aparência do local lá. Beleza. Se eu acampar aqui, a gente já vai continuar o jogo. Vamos invadir aquela base ali. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então... É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.